Vamos lá, ó, aula de matemática, livro de reforço, hoje é dia 29, né, 29, então vamos lá, página 106, página 106, ó, é o número 3 casinha, né, bacana, vamos lá revisar as pontinhas de mais, como certa espécie de dominó e a gente tem a soma da operação, veja o modelo, a primeira pontinha aí, 6 mais 1, 7, a primeira pontinha, a segunda nós vamos montar em 4 mais 3, aí a gente conta as bolinhas, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também, a próxima, 5 bolinhas mais 4 bolinhas, que vai dar 9 bolinhas, a próxima, 4 bolinhas mais 2 bolinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 mais 2, 3 bolinhas mais 2 bolinhas, você faz, né, 1, 2, 3, 4, 5, e a última pontinha da primeira pontinha, 5 mais 2, 5, 6, 7, 7 bolinhas de dominó, 2, segure a soma, cerca de cada operação, vamos lá, temos um quadro aí, ó, Vamos lá. Vamos lá. 2 mais 4, 6. 5 mais 6, 5, 6, 7, 8. 4 mais 5, vai dar? 9. 3 mais 2, 5, né? 5 mais nada, 5 de novo. 6 mais 2, 8. 3 mais 3, 6. Momento 3. Relaciona as operações e os resultados. Vamos lá. 7 mais 2. 3 mais 3. 5 mais 0. 3 mais 5. 5, 6 mais 1. 5, 9, 8. 5, 6, 7. Vamos lá. 7 mais 2. Dá? 9. 3 mais 3. 6. 5 mais 0. 5. 3 mais 5. 8. 6 mais 1. 7. Troca as parceras de lugar. 1. E resolva as operações. Vamos lá. Aqui está assim. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 3. E 4. Aí fica a frente. Tem o final do mais. Tem outros quadrativos. Vamos lá. Se aqui é 3 mais 1, está pedindo para a gente trocar o número de lugar. Aqui ficou 1 e 3. Aqui 7 e 2. Então vai vir a 2 e 7. 4 e 2. 2 e 4. 3 e 4. 4 e 3. Enverteu os momentos da quantia. Nós vamos colocar aqui o total. A resposta. 3 mais 1 e 1 mais 3 e 4. Essa é a resposta que nós temos aí. 7 mais 2. 2 mais 7. Vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E dá a mesma resposta. Porque os números são os mesmos. Vamos jogar. 4 mais 2. 2 mais 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 mais 3. 4 mais 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 mais 3 ou 3 mais 4 que dá a mesma resposta. Número 5. O número 5 é fácil também. Tem letra A, letra B e letra C. Vamos lá. Laura comprou 4 bombons de morango e 3 bombons de coco. Quando nós comproumos, Laura comprou. Nós temos aí, vamos lá. Nós temos o espaço de fazer a conta. E o espaço de anotar a resposta, né? A alteração e a resposta. O que a tia vai fazer assim? Ela vai ficar com a tia em cima e a resposta final, tá? Então, vamos lá. Ela comprou. 4 bombons de morango e 3 bombons de coco. Enquanto o bombons ela comprou? Com 7. Aí a resposta vai ficar assim. Laura comprou. 7. 1, 2. Aqui a tia você fala a palavra em princesa e Deus, tá bom? Agora vamos lá. Pedro Miguel comprou 6 bolas de coco e depois ganhou mais 2 bolas de coco. Então, ficou aqui, ó. 6 bolas, mais 2 bolas, que vai dar 8. Então, a resposta fica. Pedro. Pedro Miguel, que é o nome dele, ficou com 8. Mas tem a última, é o nome dele. Tem que anotar a resposta solidinha do jeito que ele kanne. Então, encar Bunu concreto. Na última, a letra é C. Vai ficar assim Mariana Ficou Com nove Vasos De flores Ok? Então, até a próxima